A segurança em Portugal não há nenhuma. Deixou de existir as fronteiras, o controle nas fronteiras. Passa a droga para cá, passa para lá, anda toda a balda. Que segurança é que nós temos? O Portugal está a importar máfia para cá, para Portugal. Agora os chineses a tomar conta da eletricidade. Eu sou contra a privatização das empresas, porque estão os mafiores. A máfia está a ser implantada cá. O Portugal está a deixar a máfia instalar-se cá em Portugal. E não há segurança nenhuma. Já mais que uma vez falou-se na parte de Vila do Conde. Vila do Conde há lá uma grande máfia e não acabam com isto. O Portugal está a implantar a máfia para cá, para dentro. Desde tomarem conta da eletricidade. Desde querem tomar conta da guarda das águas. Ou de outra empresa, como a telecoma que foi entrega. Isto, isto, o português, o português tem que se unir. Assim como haver um referendo a acabar com o euro. O euro, as pessoas não falam. É isso que eu sou muito direto. Eu não falo as coisas de cor. Eu preciso pensar, porque eu sei muito. Eu já fui criticado aqui. Uma indireta que eu falo de cor. Não. O euro, na altura, estava em Inglaterra. O euro saiu em 2001. O euro veio facilitar a quem? Muito diretamente. A Alemanha. A Alemanha que está a ganhar com isto. A Alemanha que está a mandar em nós. A Alemanha matou muita gente. A Alemanha já devia ter sido destruída há muito tempo. E todos os países estão a dar dinheiro à Alemanha. Esses nazis. Por isso, o euro não nos faz falta nenhuma. Eu faço um apelo aos portugueses para haver um referendo para acabar com o euro. Para voltarmos ao escudo. Se as coisas eram 50 escudos, é 50 escudos. Não é 50 centros. Não é nada. Ou seja, mas e voltando ao tema da área metropolitana do Porto, só para nos focarmos aqui um bocadinho, Manuel Almeida, mas está-me a dizer que isto tudo são problemas já a nível nacional e que... Está a nível nacional. Não há união aqui. O que é que os municípios podem fazer para melhorar a qualidade de vida das suas populações? É entre agirem, andarem no terreno, deixarem-se de serem mentirosos, saírem para o terreno, andarem até as tantas, a ver os problemas. Não é dizer eu vou dar a casa aquilo, está acompanhando aquilo e sabendo ele que do outro lado tem muita gente sem um chuveiro, para tomar banho, para lavar a cara. Há muita coisa aqui a resolver. Há aqui muita coisa que tenho que tocar nas pessoas. E eu desafio Portugal. Portugal, espere por mim, daqui a três anos irei a ser candidato a Presidente da República. Estáis deixados comigo. Fui.